Olá Felizólogos, está no podcast Felizólogos aqui em sua plataforma digital favorita, no Youtube, em todas as plataformas de áudio Felizólogos, comigo o Rocinho Macedo, também com ele Fábio Flores. Boa tarde Rocinho Macedo, boa tarde a todos nós que estamos aqui hoje, nós vamos também na linha das plataformas de áudio, também estamos em plataformas de vídeo, como o Youtube por exemplo, hoje o programa tem essa pegada rádio, essa pegada gostosa, para você meu amigo, minha amiga ouvinte. Você sabia que o sonho dele, Rolly, era falar assim igual você, ter a sua voz natural, porque você não é um cara que imposta a voz, você é o único locutor que eu conheço que não imposta a voz para falar, e aí a gente vai apresentar ele de uma forma muito natural, o meu amigo, o meu irmão e o maior sinceramente, não é um dos melhores, um dos maiores, para mim é o maior locutor de rádio do Espírito Santo e um dos maiores do Brasil, Rolly Baird, o Anderson. Eu diria que é o Jairo Manha do FM. Nossa mãe, quem dera, quem dera. Meu amigo Rocinho Macedo, professor Fábio Flores, Monique, João, obrigado pelo convite, cara, que isso, foi songeado. A gente tem que ficar feliz, eu era doido para te entrevistar, mas eu trabalhava na tribuna, tinha um programa na tribuna com o Fábio, um monte de papo, a gente não podia trazer você, porque você é da Gazeta, e não tinha essa coisa. A gente trabalhou junto, acho que 12, 13 anos, trabalhei com o Rolly Baird, tive essa honra de conhecer esse cara, de virar amigo desse cara, e assim, sempre com admiração muito grande, e muitas conversas vão rolar aqui, para as pessoas saberem os bastidores do rádio, e os bastidores de um cara que, para mim, tem o maior carisma do rádio, o maior carisma só com a voz, esse cara é impressionante. E um detalhe interessante, que quando a gente fala de pessoas, sempre tem, alguém tem um senão, ah, mas também, mas o teu caso, eu até hoje nunca vi um cara que falasse assim, não, mas o Rolly Baird também fez, ah, mas o, não, todo mundo sempre fala de uma maneira muito empolgada, de uma maneira muito feliz, a galera sempre atribui a você grandes honras, sabe? É raro ser uma unanimidade, né, cara? Ah, eu fico muito lisonjeado, porque é tão espontâneo, tão natural, tão normal para mim, que eu não me acho assim, ah, caramba, eu sou um excepcional. Não, só espontâneo. E, de repente, talvez esse seja o segredo, né? Olha, você fala com a tua voz natural, assim, conversando, batendo papo, e também fala com a tua voz natural no rádio, e isso é o que eu mais admiro. O Fábio tem uma história que ele conta, que ele começou a fazer rádio, eu queria que ele contasse aqui essa história, que é super engraçada, e aí eu queria te perguntar se isso já aconteceu com você, de chegar em algum lugar e as pessoas te conhecerem pela voz, estar no supermercado pagando a conta. Você é o Rolibão Anderson? Já aconteceu, não só no supermercado, mas em local mais indiscreto. Ah, é? Sim, tipo puteiro, num puteiro, por exemplo. Cara, eu nunca fui num puteiro? Não, não, Rolibão, aí não. A gente vai começar a contar isso por aí, mano. Você vai começar negando isso. Cara, eu nunca paguei, nunca fui num puteiro, mas no motel, por exemplo. Não, eu também nunca paguei. Não, mas você já recebeu o quê? Eu já recebeu o kitzinho, um cartão gratuito para ir lá. Eu fui. O voucher. Eu já recebi o voucher. Como que a pessoa no motel descobriu, cara? Como foi isso? Na recepção. Ah, na recepção. Primeiro, a pessoa do quarto ao lado. Você ligou para... Não, na hora de pagar, na hora de pagar. Aí cheguei na recepção, na hora de acertar a diária, e a menina foi... A diária, ele passou um dia. Ele passou quatro horas, como uma pessoa comum para lá. Aí a mulher foi e falou, ué, o Oliver, o Anderson? Aí eu, é, sou eu mesmo. Eu já estava imaginando assim. Ainda bem que você era solteiro, se você fosse casado, você estava... Que era a pessoa da suíte do lado. Pai, gostosa. Vem, vem. O Oliver aqui, gente. E aí o constrangimento foi porque... Não foi porque ela me reconheceu. Foi porque a mulher que estava comigo fez uma cara feia. E eu não entendi o porquê da cara feia dela na hora. Ela era casada. Não, ela imaginou que ele já tinha pego a mulher. Ou então ela pensou assim, nossa, já vem tanto aqui que você a gente conhece, né? E com ela tinha sido a primeira vez. Verdade, cara. É verdade. Só depois comigo, caraca, já ela pensou que eu sou o cliente já. Mas, é, de indiscreto foi a única vez. Agora, direto em alguns lugares também, o pessoal me conhece. E eu não faço... Quando era mais novo, imaturo, era novidade. Seu Rollins, sim, sou eu. Aí crescia. Eu já chegava na padaria e falava assim, por favor, dois pães. Não, é isso aí. Conta a história, por favor. Eu não lembro, cara. Não, não, não. O que conversa é essa? Você lembra, você lembra. Você contou esse dia no show que a gente fez junto. Aí, para com isso. É, não, mas eu não... De verdade. Não, não, conta a resumir. Eu vou falar do jeito que eu lembro. Assim, eu falava que eu tinha muita inveja de quem trabalhava na televisão. Porque na televisão as pessoas se reconhecem na rua. E quem trabalha no rádio é só uma voz. A gente não era reconhecido e tal. Eu ficava muito angustiado com isso. Até quando eu cheguei na padaria, falei, de forma discreta, não vou tirar onda. Você trabalhava na cidade. Na cidade, afirma. Aí eu falei, você, por favor, dois pães. Aí a mulher falou, vem cá, você é o... Como é que é? Você... Gente, como é que... Você é o... Fábio Flores? Eu falei, sou ele mesmo. Porque você está me reconhecendo. Ele falou, não, estou lendo o seu crachá. Nossa. Para pagar a bunda. Mas é uma... Que momento, Rolib, que você, assim... Em que momento da tua vida que falaram assim, cara, Você tem que trabalhar em rádio. Cara, é... Quando eu tinha 12 anos, uma colega minha, Ela foi a primeira pessoa que me falou que tinha voz de radialista. Tinha 12 anos. Mas, assim, falou e ficou por lá. Isso morava em Minas ainda. E aqui, no Espírito Santo, Que uma aluna da Datapro, uma escola de informática, Onde eu era monitor, Ela também... Aí começou a encher o saco. Você tem voz de locutor, você podia fazer um teste, podia procurar. E a minha mãe, ela participava de um programa de rádio. E quando eu contei para ela que a minha mãe estava dentro do rádio, Vixe, ela me encheu tanto. Tanto a paciência. Agora você vai procurar, você vai fazer uma entrevista, Você vai dar um jeito de alguém te ouvir. Ela me perturbou tanto que eu pedi para a minha mãe, Mãe, você tem como você marcar lá na rádio, Para alguém me ouvir? Você foi em Minas? Não, aqui. Aqui, já. Porque você, por isso o pessoal que está assistindo, Ouvindo, para entender, você é de Patinga. Sou de Patinga, Minas Gerais. E minha mãe conseguiu marcar uma entrevista com a Maria da Luz Fernandes. Estão pedindo para você não tocar no microfone. Porque você fica fazendo assim, aí esse barulho sai todo dia. Aí vai. E aí eu... E ela marcou a entrevista, E eu fui lá conversar com ela, Fui muito bem recebido. E foi daí que foi o meu primeiro contato com o Conradio. Na entrevista, ela pediu para eu gravar um texto, Pegadas na Areia. Cara, que texto famoso. Foi música de Agnaldo Timóteo. Acho que foi isso mesmo. Aí eu fui e gravei o texto, E quando eu saí do estúdio, Ela falou assim, Sua voz não é boa, é ótima. Caramba. E eu tinha 17 anos aí. Que rádio era? Na Rádio América. Rádio América ainda. Mas você já era o cara que lia na igreja, por exemplo? Você tinha hábito de ler? Era a única experiência minha. Tanto é que... Quando ela me perguntou, Justamente, ela perguntou, Você tem alguma experiência com locução? E eu falei exatamente esse exemplo. Eu leio na igreja. Era a minha experiência de microfone. E daí que ela foi e me convidou Para ser telefonista do Ricardo Hipólito, Num programa Gospel, no domingo à tarde. Aí eu trabalhava em oficina de segunda a sexta, Pintando o carro. Sábado e domingo era monitor na escola de informática. E domingo de tarde eu ia para a rádio Para poder ajudar no telefone. E aí, telefone, aprendi a operar. E aí o negócio, o resto é... E quanto foi que você foi para a Gazeta? Para o Litoral? Quanto foi que você foi? Foi em 98. Já tinha quatro anos já de contratado na Rádio América. Então foi dois anos depois... Mas você foi contratado... Dois anos depois eu cheguei lá. Então eu cheguei em 2000, então. Então eu cheguei em 2000. Você era contratado na Rádio América de telefonista. Telefonista... Você nunca foi locutor na Rádio América? Fui, fui, fui. Na verdade, eu comecei como telefonista, mas voluntário. Eu fiquei de março a agosto. Indo lá todo domingo, mas sem compromisso. Nem vale transporte, ela mandava. E aí em agosto eu fui contratado como operador de áudio. E aí ela me deixou falar uma vez por semana. E aí foi abrindo espaço. Mas eu era contratado como sonoplasta. Como radialista mesmo. Você fez curso? Não, não fiz. Na época, a escola técnica tinha aberto um curso de radialismo, de rádio TV. E a partir daquele momento, quem trabalhava em rádio e não tinha registro, tinha que fazer o curso. Mas como já estava lá, aí eles foram e mandaram um ofício para o Ministério Público do trabalho. E conseguiram registro para mim sem precisar fazer o curso. Porque a partir da implantação dele, somente passando pelo curso, você conseguiu registro. Eu consegui o registro sem também fazer o curso. Porque eu já estava no rádio há alguns anos. E aí o pessoal me chamou e falaram, vamos lá, você não tem registro ainda não. Não tenho registro, cara. Eu fiquei um tempão, trabalhei um monte de rádio, ninguém testou nada. Agora, quando você entrou na Gazeta, já foi para fazer um programa na Eleitoral? Já, entrei como folguista. Foguista? O que é folguista? A folguista. Eu era folguista. Churrasqueiros. Fazia folga de todo mundo. Aí fiquei um ano nessa função até ganhar um horário, de meio-dia às quatro. Porque eu fiquei 16 anos nesse horário. Aí agora é que mexeram para lá, mexeram para cá, então estou num horário diferente. Esse horário era famoso. Eu lembro que quando eu comecei a fazer as pegadinhas, aí o Cleit pediu para fazer as pegadinhas no horário, aí eu chegava lá para fazer. Aí eu não fazia o Tonho, não. Eu fazia o Iramil. Ele ficava todo encabulado. Porque eu chegava, ai, Hollywood, adoro a sua voz, você é maravilhoso, ai, Hollywood, gostoso. Eu já não gostava da sacanagem, né? Eu deixava encabulado, mas... Você já pegou o horário da madrugada, cara? O que é? O horário da madrugada? Fiz muito. Mas aquela coisa de mandar correio do amor, aquelas coisas assim? Sim. Tinha o Saudade, mas o Saudade era meio-dia. Mas quando eu fazia a madrugada também tinham novas amizades, tinha a parte mais romântica, mais melosa da programação. Então, fiz muito sim. Era gostoso. Tanto que o pessoal até hoje ainda lembra e pede que volte, por exemplo, novas amizades. Que é o... Era o Tinder do rádio, né? É isso aí. E, cara, e disso aí, quantos relacionamentos saíram? Você já foi padrinho de casamento de alguém da... Já. Cara, que louco. Já, não lembro nem o nome, mas... Cara, tem muita coisa. Esse cara, eu estava vendo esses dias uns arquivos meus de rádio antigo, de gravações antigas, aí eu peguei uma coisa que eu fiz a tradução nordestês, que era uma brincadeira que eu fazia com a tradução que o Robert fazia das músicas, lembra da tradução que você fazia? Aí eu até te pedi as traduções para poder fazer uma sacanagem com as traduções. Aí eu gravei uma, duas ou três, não lembro quantas. Exibir, mas depois eu deixei para lá, porque dava um trabalho danado para você fazer. Contar uma história de sacanagem para que encaixasse na letra da música, né? Acho que eu fiz umas três só. E na sonoridade da palavra também. E na sonoridade, porque aí eu usava o que o Robert já tinha traduzido, né? O que ele já tinha de tradução, o que ele já tinha feito, e eu só mudava para o lado da sacanagem, entendeu? E aí eu traduzia com o Tonho. Era massa, era legal. Mas aí, pô, eu disse que o trabalho era muito grande, cara. Rapaz, isso aqui, eu estou com invejinha de você, bicho. Do quê? Do vinho? Não, 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 é porque eu não posso mesmo. Aqui é assim, a gente bebe vinho, cerveja, cachaça, o que você quiser. Não é cenográfico, gente. Não, tem negócio de cenográfico não, é vinho mesmo. Vamos provar que é verdade. E vinho, grande reserva, não é qualquer vinho. Meu Deus do céu. Três e duzentos agarrados. E paixões no rádio, Roliver. Fala para a gente, mulheres que se apaixonaram pela sua voz. Cara, tem gente que já fez tatuagem, tem tatuagem com o meu nome. Não, tem um cara que eu te falei, que botou o nome do filho, Roliver. Eu tenho aquele vídeo. Eu estava na rua. Você era o único, Roliver. Um adulto é dois, né? Não, agora tem mais. Que eu sei, tem mais de dez. Eu estava na rua gravando de Tonho. Aí um cara encontrou comigo e disse, rapaz, eu estava doido para te encontrar, Tonho. Porque eu sei que eu nunca vou encontrar o Roliver. Aí eu digo, mas por quê? Eu sei que vocês são muito amigos e eu tenho os filhos, os meus filhos têm um nome não sei o quê, mas um dos meus filhos eu fiz questão de botar o nome Roliver Anderson. Eu digo, não, não acredito. Aí eu gravei um vídeo e mandei para o Roliver. Mas só me permita corrigir. Você estava em uma sessão eleitoral. É verdade. Você estava em uma sessão eleitoral. Mas eu estava de Tonho. Eu estava de Tonho. Eu era candidato na época. Eu estava de Tonho. E aí você mandou o vídeo e três anos depois ele foi lá na rádio. Ah, ele foi lá? Foi lá. Eu conheci pai de sete filhos. Um deles. Um deles era o Roliver, o outro era o Rubinho de idade. Só esse filho que tem o meu nome, Roliver Anderson. Sabe a história desse menino? Não. Virou morador de rua. Sério? Caramba. Morador de rua, noiado, ele e a mãe. Ele tem sete filhos. O único que virou trocado é o Roliver. É um trauma, né? Botar um nome desse no filho é um trauma. Contraste, né, velho? Olha o contraste. O único. Mas ele me contou com o confessar. Com emoção e tal. E falando. E os outros? Não. Os outros são de igreja. Moram comigo. Mas ele e a mãe moravam na rua, na Cuba da Jurema. Cara, que pena isso, né, velho? Mas eu sei de outros Rolivers. E sempre que aparece, eu faço questão de perguntar só pra poder ouvir, né? Colocou por quê? É, pra poder ouvir. Não, por sua causa. Então, eu gosto do nome, gosto de você. E sei de mais de dez que apareceram por aí, por conta de mim. E o meu nome saiu do rádio também. Já tinha um radialista chamado Roliver Anderson? De uma radionovela. Aí minha mãe, eu não sei se era o nome do personagem ou se era o nome do ator. Deve ser do personagem. E ela falava, quando o meu primeiro filho vai chamar Roliver. E aí, das pedras nascem flores, da Rádio Aparecida AM. E saiu do rádio e voltou pro rádio. Olha que doida, né, cara? Muito louco. E tem uma coisa que eu acho que muita gente de fora não sabe. Que eu acompanhei muitos anos isso. O rádio é uma coisa muito legal. Porque o ouvinte, ele tá muito próximo de você. O ouvinte, ele se sente da tua família. Se sente teu amigo. E de Roliver, acho que cem vezes mais do que qualquer outro locutor normal. E no meu aniversário, por exemplo, iam. Algumas pessoas levavam um bolo e tal. E a gente fazia uma festinha. Chamava a turma da Gazeta e tal. A gente juntava aquela galera e tal pra fazer uma festinha. Sempre no aniversário tinha isso. As pessoas tinham gratidão a você e tal. Roliver, da fila. Você sabe o que é fila, irmão? Fila de gente que fica do lado de fora da Gazeta, dobra a portaria e vai naquela... Cara, é impressionante. Da fila, todo aniversário de Roliver, a Gazeta tem que se preparar pra receber as pessoas. É um negócio... Até hoje ainda é assim? Já fica liberada a recepção pro povo entrar. Já liberam a recepção que vai chegar a gente. Eles vão lá. Ano passado, 2020. Você tem coragem de comer as coisas que eles dão pra você? Não dá um medo, não? Não, nunca. Não dá louco. Deixa eu pensar. Vamos pensar sério. Não, pô. A gente é maquiavélico, Fábio. Pelo amor de Deus. Uma vez eu ouvi o Emílio Jurita falando o seguinte, que chegava presente, ele pega com a mão esquerda e joga em água corrente. Você é Emílio, você parece demais com o Emílio, as coisas de Emílio. Mas é porque já tem uma turminha que todo ano, tem 23 anos que eu faço agora em junho, que eu tô lá. E é quase que a mesma turma e sempre aparece gente nova. Ano passado, a pandemia não deu, mas foram lá. Foram levar, deixaram lá. O pessoal mandou pix. Oi? O pessoal mandou pix e pique-pique. Olha, não podia, tô mandando quinhentinho. Não puderam entrar, mas levaram bolo, levaram uma caixinha de isopor com refrigerante, com suco, só pra poder comemorar lá. Como é que você se sente, cara, quando você vê isso, quando você vê essa emoção das pessoas, a gratidão das pessoas pelo teu trabalho, pela coisa que você ama, pelo que você é feliz fazendo, que eu sei que você é feliz demais fazendo isso? Rocine, eu fico, não vou falar que eu fico constrangido, mas fico comovido e fico sem graça, sem jeito de saber que não mede esforço. Alguma dessas pessoas nem tem grana pra poder fazer um bolo e tal, pra comprar um bolo, mas vai lá e lembra, né? Tem aniversário, o meu aniversário é dia 2 de novembro, ou seja, afinado, se costuma chover. E mesmo assim, tem gente que sair de casa debaixo de chuva. Tem gente que não vai visitar o pai no cemitério, vai visitar você. Vai lá me ver. Verdade, verdade, cara. E eu fico, eu não sei medir o tamanho da minha felicidade quando recebo esse tipo de reação, de presente. Qual foi o presente mais caro que você já ganhou? Mais caro, Fábio? Nossa, mãe. Acho que o mais caro foi a tatuagem que ela fez. Duas fizeram. Uma colocou meu nome e a outra colocou só RW. Só não, né? Colocou RW. Outra colocou o Roliver mesmo. No braço. No braço. E tá lá, até hoje, visita... Você já namorou algum ouvinte dessas assim? Que ia todo ano? O radialista que falar que não saiu o convite... É mentiroso, é mentiroso. Mas namorar mesmo? Não, namorar mais. Já saí, já. Não tem como... Não vou falar... Cara, eu fico imaginando... A mulher do motel foi uma dessas, não? A que você levou lá... Não, não, não. Essa era namorada. Essa era namorada. Essa era namorada. Ocine, imagina, Roliver, antes de poder trabalhar no rádio, o que esse cara não fazia no 145? Ligava lá pro 145. O 145 é antigo pra caramba. E aí, como é que você tá, gata? Lembro disso. Mas não usava, não usava. Não, que aí seria muito desleal a concorrência. A gente entra desse jeito. E aí, gata, beleza? Já quebra a concorrência ali. 145, pra quem não sabe, 145 era tipo... Botavam lá um multi-conversa. Todo mundo ligava pro mesmo número, conversava ali, ninguém se via. Ficavam várias pessoas na sala, até que você puxava uma pessoa pra conversar no seu telefone particular. Como é que puxava? Você dava o seu número. Pô, liga pro meu número aí, 3337. Pra todo mundo ouvir ali? É. Meu Deus. Era um risco, cara. Eu lembro do 145. Era um grande salão de bate-papo. Mas não cheguei. Hoje, na internet, eles chamam isso de Clubhouse. Clubhouse. O app do 145 do Novo Tempo. Gente, eu não sei. As pessoas que estão assistindo e estão ouvindo a gente, eu acho que elas ficam se perguntando como é a emoção do cara trabalhar numa rádio. Você trabalha há 23 anos na rádio de maior audiência, no Espírito Santo, sempre ganhando, ficando em segundo lugar no Ibope e tal. E você sempre esteve na frente, no Ibope, pela tua qualidade, pelo carinho que você tem, pelo que você faz. Então, eu queria que você falasse pro ouvinte, assim, que você transmitisse do teu jeito pra o nosso ouvinte, o nosso web, telespectador. Como é essa emoção? Você tá sozinho. O que é que você pensa? Quem é que tá do outro lado? É diferente de mim, do Fábio. Eu já fiz rádio muito tempo também, mas eu sei o que é que eu sentia. Eu queria que você dissesse o que é que você sente. Porque é diferente da gente sentir a plateia lá na frente, e a gente ir se empolgando por conta da risada da plateia. Você não vê ninguém. Você imagina uma pessoa... Tá ali na rádio sozinho, operando e falando. Qual é a tua emoção? O que é que você sente? O que é que você imagina aquelas pessoas que estão ouvindo e estão pensando? Pois é. Primeiro, quando eu ligo o microfone, eu acho que eu entro meio que em transe. E eu não me importo com a quantidade. Eu falo que, bicho, eu... Pra Ibope, eu... Pra pesquisa de audiência, eu não trabalho pra isso. Eu falo... Eu trabalho como se tivesse uma pessoa me ouvindo. Eu falo pra você. Mas você imagina essa pessoa? Na sua cabeça ela tem forma? Não, não tem. Eu falo como... Eu tento transmitir... Fazer com que a pessoa se sinta bem. Por exemplo, eu falo que hoje em dia... Eu tô no rádio ainda por conta do ouvinte. Porque acabei de... Semana passada e essa semana de novo. Mais uma. Uma pessoa, quando manda mensagem... Hoje em dia tá bem diferente o rádio. Então, você trabalha com rede social ali na sua cara. Então, você... O WhatsApp tá sempre aberto. Instagram, Facebook. Então, são ferramentas de trabalho. E isso facilita ainda mais a... A nossa relação com o ouvinte. Porque o contato é imediato. E semana passada e essa semana, duas pessoas diferentes mandaram mensagem agradecendo por... Por a gente estar ali. Porque por causa de vocês, vocês me ajudaram a sair de uma depressão. E eu não faço ideia do que eu falei. Só pelo fato da gente estar ali. Fazendo companhia, mandar um abraço, um beijo. Boa noite. Um bom dia. Faz tanta diferença. E gente que, da semana passada, falou que deixou, desistiu de se matar. Por conta de... Da nossa companhia. É isso. Isso é muito forte. Eu recebo muita mensagem. Fábio deve ser também. Não, vocês então. O Fábio Flores, professor, coach. Você, humorista. Você, principalmente, vive de... Do humor. Cara, isso é muito forte. É muito forte, cara. É o que mexe com a gente de verdade. O que faz com que a gente não desista do nosso trabalho, não é, Fábio? De fazer com que... A gente está fazendo bem a uma pessoa. Sem conhecência. Quando eu faço uma palestra, por exemplo, eu digo, se eu conseguir mudar a vida de um de vocês, eu já estou satisfeito. Mas, sabe... Sem pessoas na plateia. Se eu conseguir mudar a vida de um, eu já estou satisfeito. Eu vi uma coisa, esses dias do programa do Luciano Huck, uma mulher que estava participando lá de um quadro, que é entre famílias e tal, e a mulher falou que a Ana Maria Braga, o programa da Ana Maria Braga, mudou a vida dela, porque ensinou a ela a fazer umas palhas italianas e tal, e ela começou a vender aquela... Ela estava num perrengue financeiro muito grande, ela e a família, e de repente ela começou a vender aquelas palhas italianas, e hoje a família inteira vive disso. Olha que emoção para a Ana Maria. A Ana Maria levou ela no programa, eu assisti, e a Ana Maria contou a história dela, o repórter da Ana Maria, contando a história dela, e ela fazendo, e mostrando aos clientes que ela tinha essa coisa toda. Aí a Ana Maria disse essa mesma frase que eu disse aqui, se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa por dia, já está muito bom. Nossa, mãe. Se eu conseguir ajudar uma pessoa a se motivar a fazer o que você fez, cara, é maravilhoso. Essa é a nossa função, é a nossa missão aqui na Terra. Eu parto muito de um princípio, é o seguinte, nunca é só um programa. O que a gente vai falar aqui pode mudar o estado emocional da pessoa para melhor, ela pode ficar feliz, pode ficar alegre, pode rir. Eu posso fazer muita diferença na vida dessa pessoa ao ponto dela, de repente, desistir de se matar, ao ponto dela pedir um perdão para um filho, liberar um perdão para o pai. Ela pode ser inspirada a fazer alguma coisa muito boa. Então, não é só vir aqui gravar, sabe? Não é só fazer uma postagem no Instagram. Cara, quando eu coloco uma postagem lá, eu fico pensando, isso vai tocar alguém de alguma maneira. Eu preciso ser muito responsável com o que eu vou dizer e ter muita boa intenção em cada palavra que eu lançar, porque isso tem poder de transformar. Então, quando a gente tem essa clareza, cara, que nada é só mais um, pode ser aquele ponto que vai fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Aí você começa, primeiro, a se sentir mais valorizado pelo que você faz, que você sabe que você faz diferença no mundo. Todo mundo faz diferença, só que às vezes as pessoas esquecem. A gente é lembrado a todo instante, até porque as pessoas que seguem a gente, que ouvem o teu programa e tal, elas têm a oportunidade de lembrar a gente mais vezes disso. De repente, o cara que trabalha de caixa no banco, ele tem menos oportunidade de ouvir isso do que a gente. Mas a gente tem, cara. Então, pô, cada um, igual a gente está aqui hoje, cara, conseguindo esse tempo seu que é raro, a oportunidade de a gente estar aqui, eu tenho certeza que boa parte das pessoas que te conhecem do rádio, talvez não conhecessem ainda na intensidade do que está por trás do cara, não o locutor, sabe? Então, a gente já está fazendo uma diferença aí. Sim, eu acho que é importante. Falar para o nosso, antes do Hollywood falar aqui, que todo mundo que está assistindo, que está participando, pode se inscrever no nosso canal do YouTube, e no nosso canal do YouTube você vai ganhar prêmios, está certo? Você vai ganhar as mil pessoas que se inscreverem, desde a hora que se inscreverem no canal do YouTube, da hora que começou o programa do Hollywood, até o final do programa, as mil pessoas que se inscreverem no canal, não é isso? Vão ganhar o livro do Fábio Flores, Deixe Para Trás, O Que Não Te Leva Para Frente, o meu livro, Contra a Antipatia, Humor e Poesia, e uma camisa do Felizólogos, não é isso? Porque o Hollywood vai receber também a camisa. Então, você vai ganhar esses três presentes aí, uma das pessoas, uma das mil pessoas, a gente vai sortear entre as mil pessoas que se inscreverem no canal. Massa, Felizólogos! Felizólogos! Olha, realiza meu sonho aí, cara, lê um pedaço do meu livro, só a parte preta aí. Eu vou salvar esse recorte aqui, vou colocar no Instagram daqui a pouco. Vou pedir para o João Marcos botar uma trilha, é romântico, é uma coisa romântica? É emocional. É emocionante. Bota uma trilha aí, João Marcos, por gentileza. Vai, Oliver. Então, do livro Deixe Para Trás, O Que Não Te Leva Para Frente, de Fábio Flores, Cuidado com o que diz da boca para fora. Algumas pessoas ouvem do coração para dentro. O cara... Esse livro vai vender agora. Feito água, irmão! Pode ficar com esse aí para você, Oliver. Cara, eu achei bacana essa atitude do Fábio, eu nem pedi, uma vez eu fui no Ratinho, e eu dei um livro desse para o Ratinho, e ele abriu e leu uma poesia ao vivo, né? E eu disse, caramba, se ele ler uma poesia ruim, vai ser uma merda. Eu já fui escolhendo, cara, já fui na parte boa. Aí, cara, ele abriu e leu a poesia. Achei aquilo massa, cara, achei aquilo do caramba, e a poesia era legal. Eu vou escolher uma aqui, pode ser que tu leia uma ruim? Aí eu queria que tu lesse uma bacana, né? Coesia ruim sua? Difícil? Eita, aqui, deixa eu ver. Não, essa aqui tem uma sacanagem, você não pode falar sacanagem, você é um cara de... Aqui não posso, aqui, amigo. Eita, Rolly Bell Anderson. O que você pediu, eu faço, ainda mais você. Cara, agora... Isso aqui, gostar de mulher feia, vai. É uma parte boa, né? A parte de contra-antipatia, humor em poesia, do Rocine Macedo. Rocine mesmo, né? E o Tonho Escorso. É uma pergunta, né? Gosta de mulher feia? Zé de Otila estava bebendo com o Chico e começou a perguntar. Olhou para amigo de cachaça e, na frente de todo mundo do bar, soltou o verbo, até fazer o Chico se envergonhar. Escuta aqui, Chico, você gosta de mulher de peito caído? Claro que não, Zé. De mulher cheia de celulite, barriguda e com marido? Tá doido, Zé? De jeito nenhum. De mulher que parece com um pai, cagado e cuspido. Vai te lasgar, Zé? Vai te lascar, Zé? Tô fora. E mulher que tem mau hálito e chulé? Tô doido não, Zé. E mulher zarolha e que tem bicho de pé? Claro que não, Zé. Então, por favor, para de dar em cima da minha mulher. Olha o valor. Mulher ruim, né, cara? Fala a verdade. Olha a propaganda que o cara faz. É seu também. Tinha que ser. É seu também, de presente. Pode levar. Cara, mas você é casado, Holiberg? Como é a sua vida? Oi? Não. O mais longe que eu fui, eu fiquei noivo uma vez. Você é o maior pegador que eu já conheci, cara. Que nada. Esse cara é o maior comiqueto que eu já conheci na minha vida. Eu, sinceramente, eu sempre procurei ser um cara assim, muito na minha e tal, né? Sempre. O Holiberg acompanhou. Eu era casado quando eu entrei na Gazeta. Me separei da minha mulher uns dois anos depois. E aí eu comecei a namorar com algumas meninas. Lá na Gazeta eu peguei algumas meninas e tal, namorei. Mas sempre na minha, né? Tranquilado. Reservado. Reservado. Até conheci a Stefânia, que também era a locutora lá na Gazeta M. E aí a gente começou a namorar e pá. Então foi muito curto esse tempo. Foi mais ou menos assim, uns seis meses a um ano. Uns oito meses, nove meses. De solteiro. E, cara, eu não chegava aos pés desse cara. Eu nunca cheguei perto desse cara assim, porque é um troço fenomenal. As mulheres chegam apaixonadas pela voz dele e eu fazendo o tonho. É, meu filho! A mulher vem e querendo negócio comigo, pô. Não tinha nem lógica. Era assim, a disparidade era de um para cem. Se tudo que contam fosse verdade, nossa mãe, seria o Dom Juan. E você tem quantos anos? Quarenta e seis. Quarenta e seis anos, não casou, nunca morou junto, nada? Não, nunca morei. O mais longe que eu fui, eu fui noivo uma vez. Fui noivo, mas noivado durou. É verdade, eu lembro dessa época. Isso foi em 2007. Mas durou poucos meses. Ela não morava aqui. Hoje mora. Eu volto já casada, tenho filho. Mas foi o mais longe que eu fui. Eu usei uma aliança de noivado. No momento da sua carreira, quando você se formou em jornalismo, né? Comunicação, você se formou na sua primeira formatura. Você foi fazer TV. Você fez um tempo na TV Vitória. Você apresentou um jornal da TV Vitória, né? Você estava na Litoral e na TV Vitória? É. Cara, que disparidade. Eu estava de manhã, fazia faculdade de manhã, na metade do curso. Fazia Litoral de tarde e de noite fazia TV. Mas não tinha problema não por ser emissoras diferentes, concorrentes? O problema que eu encontrei foi na TV Vitória. A Gazeta abriu as pernas. A Gazeta cedeu. É incrível isso. É incrível isso. A Gazeta cedeu uma hora. Eu trabalhei de meio dia às quatro. Me deixou sair três horas para eu poder ir para a TV. A Gazeta cedeu. E lá na TV Vitória é que eles criaram um certo obstáculo, mas acabaram cedendo também. Mas o curioso foi isso. Que a Gazeta que tinha que me segurar, não. E como é que foi essa experiência para você, um ano lá na TV? Cara, eu matei a minha curiosidade. Gostei, mas não me encantou tanto. Porque, cara, tem que ter o sangue para aquilo. Se fosse só apresentar o jornal... Tem que ter sangue, então foi no Balanço Geraldo que você trabalhou. Desculpa. Porque não era só apresentar. Hoje em dia, menos ainda. Hoje em dia, o cara que apresenta, ele vai para a rua, pauta, produz, faz tudo. Já naquela época, foi em 2002. Eu só apresentava, mas quando precisava ir para a rua, eu não tinha experiência de rua. E aí, eu fiquei lá um ano ainda. Valeu muito a experiência, mas não me encheu muito os olhos por conta do que eu não conseguia fazer. Que era fazer reportagem. A Gazeta nunca... Nunca tentei, Fábio. Mas eles nunca convidaram? Pô, cara, estamos precisando aqui de cobrir a folga do Felipe Lemos. Uma vez o Ábido falou que iria conversar comigo, mas não avançou muito. E eu também nunca procurei lá na Gazeta. Então, de repente, se eu me interessasse, até de repente poderia abrir alguns... Você sentiu assim que, não, essa não é a minha praia, a minha praia é rádio mesmo, e deixa eu continuar aqui no que eu amo. Se fosse só apresentar, eu acho que eu investiria. Porque essa é a função do nosso podcast aqui, tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio. Mostrar para as pessoas que estão assistindo ou ouvindo que o que vale da vida é você ser feliz. A gente está trazendo aqui pessoas que são felizes no que elas fazem. Para mostrar para as pessoas que é importante ser feliz logo. Ser feliz hoje. Ah, vou ser feliz depois que eu me aposentar. Não. Você tem que ser feliz antes para você ter uma aposentadoria muito mais feliz do que você imaginava. E aí, por isso que eu toquei nesse assunto com você. Porque, às vezes, o cara vai fazer eu, por exemplo, eu me encantei com a televisão. Eu abandonei o rádio para poder fazer a TV, quando eu fui contratado pela Record Nacional em 2012. 2011, 2012. Eu saí, eu tive que sair da Gazeta, que a Gazeta não aceitava, nem a Record aceitava que eu... E aí eu trabalhei, consequentemente, na TV Vitória aqui também. Mas eu senti a falta do rádio. É um negócio impressionante. O rádio é uma coisa que, sabe, que me deixava muito mais feliz fazendo do que a TV. Apesar de eu estar na TV Nacional, fazendo um programa no domingo com uma puta audiência, essa coisa toda, ganhando uma projeção grande, trabalhando com um monstro sagrado da televisão, que era o Gugu, e eu dizia, cara, o rádio eu me sinto mais à vontade. Isso aconteceu com você também? Pois é, comigo também. E eu falo para todo mundo que, se eu tivesse um emprego que me desse uma segurança, uma certa estabilidade, eu faria rádio de graça. De tanto que eu gosto. E aí o pessoal da Gazeta, para você não vai pagar o Hollywood não, não é? Assim também não. Tira o salário dele aí, corta, está tudo certo. Por enquanto ainda é meu ganha-pão. Mas é a chance da gente praticar um dom, acho que é um dom natural que nós temos. Você, no humor, você, nas suas palestras, o Fábio Flores, nas aulas, como coach, e trabalhar no rádio, me apraz, me satisfaz, me deixa feliz. O que eu não tinha tanto, não encontrei tanto, eu não sei também, por conta da experiência que eu tive lá, por conta de uma pessoa. Vamos falar o nome dessa pessoa? Vamos, vamos, vamos. Cara, mas isso também é uma outra coisa que eu queria tocar nesse ponto. Uma pessoa, cara. Nesse ponto com você. É por isso que eu falo, o Fernando Fuli tem que melhorar bastante. Eu falo sempre para o Fábio. Em todo lugar que você vai, eu tenho até uma poesia de cordel que fala isso, em todo canto tem gente ruim. Até na igreja tem gente ruim, é o nome da poesia. Até na igreja tem gente ruim. Então você encontra uma pessoa ruim em qualquer lugar. E eu imaginei que você tinha passado por isso lá na TV Vitória quando você foi. Porque um ano depois você saiu e tal. Eu digo, cara, não pode. Um profissional como o Hollibert, eu lembro que você pediu a demissão. Um profissional como o Hollibert, cara, tem que ser aproveitado na TV. O cara tem um, além de ele ser uma pessoa humana, maravilhosa, ele é um puta profissional. Já teve propósito de sair do Estado, cara? Só concluindo aqui. A gente encontra pessoas ruins em tudo que é lugar. E uma coisa que você falou antes aqui, que eu vou pegar o gancho para concluir essa minha fala aqui, que você falou de uma coisa importante. Eu faço rádio para uma pessoa. Eu faço rádio para uma pessoa que está me ouvindo. Essa pessoa pode se multiplicar por mil e tal. Eu tenho essa mesma concepção. Tem um dono de rádio aqui no Espírito Santo, que uma pessoa que trabalha com ele, que depois que eu saí da litoral, uma pessoa queria botar as minhas piadas lá, pegadinha, piada lá na rádio dessa pessoa. E aí o dono da rádio falou, não, não quero não, porque eu não gosto do trabalho dele. Aí o cara veio me falar, a pessoa que você conhece também, não vou falar o nome aqui para ele. Eu posso falar. Não, você não, deixa isso para lá. Eu passo sempre pergunte. Aí o cara falou assim, porra, ele falou que não gosta do seu trabalho. Eu digo, mas eu não faço rádio para ele, irmão. E ele não faz rádio para ele se satisfazer. É para satisfazer o ouvinte, cara. Então eu faço rádio para o ouvinte. Por isso que eu tive a maior audiência do FM e uma das maiores audiências do AM, que jamais você vai ganhar de Jair o Maia no AM. Mas eu tive a maior audiência do FM, e ele era nosso chefe na época dessa audiência. E ele falou, caramba, agora sim, na rádio desse cidadão aí, eu não trabalho mais nem ele me pagando o maior salário da rádio. Eu não vou mais por conta disso. Porque o cara não gosta... Quer dizer, o dono da Record é de Macedo. Não gosta de humor. E tinha uma escolinha do Gugu lá, com vários humoristas. Ele não gosta de humor, porque ele é evangélico, não vai gostar de humor. Quem não gosta de pornografia tem a fazenda. Exatamente. Nem por isso você pode abdicar de uma coisa que interessa o ouvinte ou o telespectador. Se você faz, é para o outro, não é para si. Exato, exatamente. Então, o que você passou com essa pessoa te deixou desse jeito. Quer dizer, você encontra esse tipo de pessoa em todo lugar. E eu já encontrei, fato, também já encontrou. Que bom que você se libertou. Tem gente que precisa se acorrentar a um ambiente de trabalho tóxico, assim, para uma vida inteira. Passa mal, adoece ali, por conta de acreditar que não vai conseguir fazer outra coisa, se não está naquele lugar, com relacionamentos abusivos e tudo mais. Você já teve a oportunidade, assim, de convite para sair do Espírito Santo? Já, já, em 2011, recebi um convite para ir para a Bahia, para, como é que é, acho que é Bahia FM. É a litoral de lá, de Salvador. Que é do grupo do ACM, né, do ACM. É da Globo, lá. É da Globo, lá, da Globo, lá. Quem trabalhava lá era Renato Fechini, que faleceu esses dias. Faleceu. Meu amigo, meu irmão, Renato Fechini. Toda vida que eu ia em Salvador, eu passava o programa inteiro com o Renato Fechini lá fazendo, que era um programa de audiência fenomenal, era um programa de humor também. O Renato Fechini, que cantava Rogério, 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 você me desviginou, meu irmão, lembra dele? Sim, sim, sim. Era o Renato Fechini. E aí não avançou a negociação? Você não animou comigo? Mas porque eu não quis. Quem me levou foi o Magalhães. Magalhães, Magalhães. Foi diretor da Gazeta. Foi diretor aqui. E ele foi diretor lá também. Foi diretor lá. E aí ele me chamou, me levou para lá, nas minhas férias de 2011. Ele bancou a passagem, bancou o hotel, me colocou no hotel. Fui vizinho da Ivete uma semana. Colocou no hotel do lado do prédio da Ivete. E todo dia ia lá para a rádio, me botou no ar, falei para Salvador duas tardes, e só faltava eu assinar. Mas eu não quis, não quis, bicho. Para trocar, eu sou mineiro. Morro de saudade da minha terra, lá de Patinga, do meu estado. Mas para trocar Vila Velha, para trocar o Espírito Santo por outro lugar, bicho, tem que compensar muito. Nossa, eu amo esse lugar. Nossa. No rádio, qual a melhor praça do rádio? São Paulo, cara. São Paulo, para a grana é São Paulo. São Paulo, acho que nem Rio. São Paulo, BH, Brasília também. Porque a Rádio Globo é forte, né? É, mas São Paulo que é o centro. São Paulo tem umas dez Rádio Globo, sabe? Em relação a, se você for colocar em número de audiência, em número de anunciantes. Mas pesa tudo. Olha, mas já teve caso de alguma mulher te pedir alguma coisa especial, para você falar alguma coisa especial na hora. Tipo, a previsão do tempo, alguma coisa assim. Alguma coisa que é do rádio. A mulher pediu na hora H, pediu uma coisa. Aí já emenda respondendo assim. Alguma mulher mandou mensagem. Eu tive orgasmo com a tua voz hoje. Não, mas teve uma vez que a gente estava na hora do amasso. E aí, estava só no amasso mesmo. E ela foi, deu aquela tremida. Chegou lá e eu falei, nossa, que delícia. A reação dela é que começou a rir. Tremendo e começou a rir. Eu não sei se aquilo foi bom ou se foi bom. Nossa, fala de novo. Nossa, que delícia. Até eu já arrepiei. E aí, eu não sei se aquilo foi bom ou se ela começou a rir. E foi assim, será que broxou? Ainda bem que ela já tinha. Mas, você fica imaginando, né, cara? O cara com um vozeirão desse, trançando com a mulher. Nossa, que delícia. Falar tipo, arroz carioquinha, 3,50. É muito louco, né, cara? A voz. Já te pediram alguma piada na hora do... Já, já, isso aí aconteceu. Mas, eu lembrei agora, sabe de quem, de um colega nosso? A Luísa Ovelha. A Luísa Ovelha. O que também tem uma puta voz. A Luísa tinha uma voz e um senso de humor apuradíssimo. E a Luísa, eu lembro que uma vez, uma mulher foi visitar ele lá na Gazeta M. E aí, a mulher chegou, olhou para ele e disse, Nossa, você é a Luísa Ovelha? Você não é nada do que eu pensei. Eu digo, o velhão te chamou de feio mesmo. Cara, mas já aconteceu muito bem. Ah, já aconteceu isso? Nossa, você é diferente, né? Esse diferente não soou bem, não. Imaginar você de outro jeito. Você sentiu uma decepção, assim, na cara dela. Mas agora o rádio está muito na tela, né, cara? Antigamente o radialista era só uma voz. Hoje em dia o cara está fazendo propaganda, bicho. Tomando banho no chuveiro lá. Parece pagando peitinho na televisão. Já não dá mais para alimentar a fantasia. O radialista hoje tem cara. Então, ainda tem a fantasia do rádio, mas hoje em dia é bem mais fácil de você saber quem é que está falando. E hoje todos nós temos as nossas redes sociais também. E isso é uma coisa que eu faço, que muitos dos meus colegas não suportam em mim, é que eu faço questão de desmitificar a figura do radialista. Temos colegas nossos que se acham as estrelas, se acham os tais. E eu faço o contrário. Eu faço de tudo para poder me aproximar de quem me ouve. Me aproximar da audiência para mostrar que eu sou igual a você. Cara, eu moro num beco, eu ando de ônibus, ando de bicicleta, ando de bermuda, sem camisa, pago contas. Não tenho nada de diferente de você que me ouve. Você falou de andar de ônibus, eu lembrei de outro colega nosso, que hoje está na TV Vitória, Eduardo Santos. Eduardo Santos, Dudu. O Negão, Dudu, que é a figuraça. Dudu vinha de ônibus, num ônibus uma vez. Aí o cara olhou assim e disse... Aí o cara estava atrás, Eduardo Santos ali, sentado ali. Aí o outro cara estava na cadeira do lado e disse... Eduardo Santos. Eduardo Santos vai andar de ônibus, rapaz? Você é doido, rapaz? Eduardo viu pra caramba. E o que o Eduardo falou para o cara? Eduardo... Bandito! Então essas coisas, cara, é muito louco, né? Porque as pessoas acham que a gente... Todo mundo acha que eu sou milionário, né? Então as pessoas... Não é não? O que eu recebo de... O cara queria pagar de humilde agora. O que eu recebo de pedido de ajuda, velho, todo dia. Se eu for te mandar... Só mesmo é quase cinco, né, por dia. Cara, todo dia eu recebo minha ajuda. Eu preciso pagar o aluguel da minha casa. Eu preciso pagar... Eu digo, caramba, ainda bem que eu não entrei na política, cara. Porque se eu tivesse entrado, eu estava ferrado. Eu tinha que ajudar mesmo, né? E eu digo, cara, ainda bem que eu não entrei. Cara, aconteceu comigo tem poucas semanas. Eu moro no Ataíde. Até consegui financiar um imóvel meu, mas eu continuo morando no Beco, no Ataíde, onde eu me criei nesses últimos 33 anos. E tem gente que acha que a gente que trabalha em rádio, trabalha em TV, acha que a gente é rico, tem grana. E essa meio que... Vizinha de rua. Chegou para mim e tinha que visitar um parente. Você me arruma dez reais? E eu arrumei, mas... Vou emprestar, né? Que nada. Foi dado mesmo de... O pessoal acha que a gente tem... De sobra, né? De sobra, né? Ó, tem uma moça bonita aqui. Por favor, pode chegar aqui. Não, pode chegar na câmera. As pessoas querem te ver, Monique. Por favor. Vem aqui, vem aqui, por favor. Vem aqui. Não, chega aqui mais perto, por gentileza. Pode chegar aqui. Chega no meu microfone aqui, Monique, por favor. Fala aqui. Abaixa um pouquinho para o pessoal te ver aí. Senta aqui no meu... Senta aqui, vá, mulher. Senta aqui. Senta aqui, mulher. Mandei uma mensagem que eu estou querendo. Senta aqui, mulher. Senta aqui, vá. Me diz uma coisa. Você é ouvinte do Hollywood. Sim. Fala mais perto. Com certeza. Você já teve fantasia com o Hollywood. Não. Eu já mandei recadinho para ele. Ah, eu não acredito, cara. Sério. Por que você acha que eu pedi para ligar para ele para fazer esse convite? Foi ela mesmo. Nossa produtora aqui foi ela que escalou você. Ela falou, inclusive, ela mandou foto para você. Pergunta para ele quem que abordou ele lá fora, que eu estava... Quem estava vigiando? Ela que me reconheceu. Mas, sério mesmo, do recado? Na rádio? Meu Deus. Cara, como é que um recado desse você não deu atenção, né? Não, não. Você não viu quando ele estava contando a história do motel? Eu pensei, puta que pariu, não era eu. Levei ele lá para trás para o escritório e o Fábio chegou. Que figura, valeu, Monique. Tranquilo, tranquilo. Ele já vai terminar aqui e já te libera ele. Você viu, né, que já tem um negócio aí certinho para você, né? Mais um que você me deve, tá? Você me deve algumas também. Você sabe disso, né? Mas, hoje em dia, não usa mais um motelão. Agora tem um apartamentozinho. Ah, que melhor! Quer dizer, o apartamento que você comprou financiado é a garçonnier. O matadouro. Sacanagem, sacanagem. Respeito muito o meu cantinho lá. Caramba, quer dizer, o cantinho está separado lá. Está separadinho. Você só vai lá quando tem um negócio. Na verdade, é um pool de investidores, né? São quatro locutores da Litoral que financiaram esse apartamento. E eles revezam entre eles ali. Não, isso é diferente. Na época que eu era solteiro, a gente tinha uma casa na Ilha do Boi. Robert foi, algumas vezes, né? Sabe disso. Numa farra lá, na Ilha do Boi. Naquela casa do Valdir, lá na Ilha do Boi. Um dia, eu não fui. Você foi, cara. Você não foi? Não foi, não? A gente levou o Marcelinho. Você não estava no dia que a gente levou o Marcelinho? Não, não, não. O cara estava namorando na época. Ele não vai... Será que foi que você estava namorando? Você não foi? Clayton foi. Não vai assumir um crime aqui agora. Porra, você não foi, cara. Não foi. Eu sei dessa história. Do Marcelinho do... O Marcelinho trabalhava lá com o Marcelinho. Eu já sabia. Sim, sim, sim. O Marcelinho trabalhava com a gente, lá na Gazeta. E o Marcelinho era homossexual, mas ele não assumia que era homossexual. E ele era muito delicado. A gente brincava, sacaneava com ele e tal. Aí ele sabia que a gente fazia uma sacanagem lá. E aí ele disse, eu queria ir nessa sacanagem de você. Eu digo, então vamos, pô. Vamos levar você lá. Mas antes disso, eu fiz uma pegadinha. Uma pegadinha ao contrário. Ele ligava para a experiência da pegadinha. Fui com ele, a primeira experiência. Pedi para ele ligar para a mãe dele e dizer que ele ia sair de casa, que ele ia morar com um amigo dele. Aí a mãe dele disse, mas meu filho, quem é esse seu amigo que eu não conheço? Não, mãe, é um amigo meu e tal. Mas eu pensei que era uma menina. Não, mãe, é um menino. Mãe, na realidade eu sou homossexual. Ah, meu filho, eu já sabia. Aí o apelido dele virou eu já sabia na Gazeta. E aí a gente levou ele para essa farra e ele foi para a farra, cara. Chegou lá, eu peguei uma menina que era muito, daquelas meninas bacanas, escrota para caramba. Eu digo, vai lá. E quando você estiver fazendo um negócio com ele, você dá um beijo grego nele. Fábio, você já recebeu um beijo grego, Fábio? Romano, inclusive. Você já recebeu, Rolip, um beijo grego? Ah, Rolip, fala a verdade. Sério? Tá. Para as pessoas que não sabem, o beijo grego é aquela linguinha lá no orifício circular com o arrugado. Cara, eu pedi para ela fazer isso no Marcelinho, na hora que ela... Você imagina o nível de intimidade que um cara tem que ter com a mulher? Foi eu pedir para ela fazer isso nos outros ainda. Para fazer em si já é uma intimidade. Irmão, ele gemia tão alto, saindo aqui. Eu digo, agora, a partir de amanhã ele assume a homossexualidade dele. Mas isso, naquela casa? Naquela casa. Com todo mundo lá? Com todo mundo lá dentro. Mas ninguém vendo ele dentro do quadro. Mas o escândalo foi tão grande que os vizinhos o viram. O Marcelinho, um grande beijo para o Marcelinho, um grande figura. De vez em quando eu encontro com ele. Que engraçado. Maravilha. Você tem religião, Rolip? Cara, não sou praticante, mas fui criado na igreja católica. Não sou aquele praticante, é missa todo domingo, de comungar. Mas sempre que vou, é nela que eu vou. Vou muito no convento. Então, é o que eu sigo. A minha família, sim. Minha família tem catequista, tem... Meu avô foi ministro do matrimônio. Tem um tio que foi padre. Hoje em dia não aguentou regaço, largou a batina. Mas todos eles no catolicismo. Agora, diz uma coisa. Qual foi o... Você falou de uma coisa ruim que aconteceu com você lá na TV Vitória. E que isso fez você pedir demissão e sair. Mas nesses 23 anos de rádio, teve um momento que você disse assim, caramba, eu não estou feliz aqui. Por conta de uma pessoa, de algum fato, alguma coisa. Eu não estou feliz. Teve esse momento? Existiu esse momento? Teve, teve sim. Quando mudou, por exemplo, para um horário que eu não queria trabalhar. Um horário que não me deixa... Confortável, à vontade. Aí eu pensei em chutar o balde. Mas ainda não me senti seguro para sair. É no horário que você está hoje? Você não está feliz nesse horário? Nesse eu não... Não está feliz, não. Cara, eu sinto muito... Eu sou muito caseiro. E eu sinto muita falta de um fim de tarde livre. De uma noite livre. Por mais que eu não seja gandaieiro, mas eu gosto de ter as minhas noites livres. O que você faz hoje das 5 às 10. Às 5 às 10. Mas tem que pagar a conta, então... Era o horário que você pegava as meninas, né? Esse horário não dá. E o horário que você... O dia que você ficou mais feliz no rádio, assim... Caramba, o momento que eu estou mais feliz, assim, qual foi? Nossa, Rocine. Eu acho que... Acaba sendo, Rocine e Fábio... Acaba sendo quase todo dia quando eu recebo uma mensagem de alguém que... Agradecendo por eu estar ali. Porque estar feliz, porque... Se sente bem por conta de um oi que recebeu. Então, isso acaba se repetindo todo dia. É o que me faz... É o que me segura ali. Isso. Isso é o maior pagamento do nosso trabalho, né? As pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo... Cara, por gentileza, manda um comentário. Gostei, não gostei e tal. Sabe, é gratificante, não é, Fábio? É legal. O que o Rob acabou de falar é uma coisa super bacana para o nosso trabalho. A gente se sentir amado, se sentir querido. Isso nos motiva a gente a fazer cada vez mais o trabalho de uma forma mais bacana para que você que está assistindo ou ouvindo consiga ouvir uma coisa ou assistir com mais qualidade, não é, Fábio? É, não parece que você está fazendo só para você, né? Parece que a nossa conversa aqui ficou entre nós três. Então, quando o cara fala, deixa o comentário, sabe? Recomenda. Você fala, pô, foi tão bom que o cara tirou um tempo dele para escrever alguma coisa. Ele achou tão bom que ele precisou recomendar para um amigo, para alguém conhecido. Então, é o nosso pagamento. Nosso pagamento é a gente saber que está chegando nas pessoas e as pessoas estão se sentindo acolhidas por tudo que a gente está fazendo, cara. Ainda mais no dia que a gente traz uma figura dessa. Você não dá entrevista, né, Áurelio? Não lembro disso. Difícil, eu não lembro entrevista. Não, eu não... Não é nem porque... Eu nem gosto de usar entrevista. Eu gosto disso aqui, de um bate-papo. Vamos conversar? Ok. Entrevista, acho que tem uma carga de seriedade, uma carga de... Eu prefiro... Vamos sentar aqui? A vontade está demais. Eu prefiro isso aqui... Não está mais à vontade porque você não está tomando uma, né? Porque você podia tomar uma bilhetezinha. Só explicando, gente, é porque eu ainda vou trabalhar na sequência e estou de motoca. Então, é por isso que... Não, ele está certo. Ele não tem que realmente dizer que está certo. Senão, eu estaria acompanhando o Rocine aqui no seu vinho. Mas, está falando sobre o que mesmo? Desculpa. Não, sobre essa questão aí do... Você não dá entrevista. Ah, tá. De não... Não são tantos os convites também. Eu também não me acho assim... Quando você falou... Quando me convidaram, eu falei assim, caraca, bicho, mas... Um programa de entrevista... Eu não me acho na posição de merecedor de ser entrevistado. Você entendeu? Porque... Será que eu vou contribuir com alguma coisa? Sendo eu mesmo, sendo... Não tenho... Assim... Como é que eu posso dizer? Não me acho uma personalidade. Pronto. Cara, depois do que o Monique falou aqui, você não se acha uma personalidade. Você é louco, meu amigo. Você está louco. Você é um cara muito querido. As pessoas que já tiveram a oportunidade de ouvir, sabem disso, do que eu estou falando aqui. E as pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir, que estão fora do Estado do Espírito Santo, podem ouvir a Rádio Litoral. Vou fazer até um jabá da Rádio Litoral aqui. Entra no site da Rádio Litoral. Você ouve os programas. Ouve o programa do Hollibert. E você vai sentir tudo o que a gente está falando aqui, que tudo é verdade. Esse cara é um puta profissional. E, assim, o programa dele realmente vale a pena ouvir. Teve uma vez... Eu não vou lembrar agora, o Fábio e o Rossini, o nome dos caras. Mas eles tinham um grupo de stand-up. E eles faziam, uma vez por semana, convidavam uma personalidade para poder se apresentar junto com eles em uma casa, lá em Vila Velha. Não vou lembrar o nome. Acho que é Espírito Comédia. Cara, não vou lembrar agora. E eles me convidaram. E eu falei justamente isso. Gente, eu não me sinto confortável de ser apresentado como personalidade. Então, até indiquei uma outra colega nossa para ser convidada, mas eu recusei o convite. Se me convidar para eu ir fazer a abertura do show de vocês, fazer uma participação, vou. Mas para ficar no centro ali, para ser entrevistado como alguém importante, bicho, obrigado, mas eu não vou, não. Hoje não, Faro. É. Vim aqui hoje porque, cara, pelo máximo respeito que eu tenho por você, Rossini, pelo Fábio Flores, então, e porque eu sabia que ia ficar bem à vontade aqui para gaguejar, para pigarrear, para... Rossini, olha só, ele tem um tempo dele, daqui a pouco já precisa chegar para a rádio. Vamos encaminhar para o quadro final, para poder... No quadro final é o seguinte... Acabou, não? No quadro final. Já pode ir para o quadro final aqui? Já o tempo aí já... Eu estou dando o horário dele. É? É a... O... O, Roliver, para encaminhar para o encerramento, a gente tem um lance aqui que é o seguinte, o convidado tem direito de fazer uma pergunta completamente constrangedora para a Rossini. A pergunta mais constrangedora que você imaginava. E o Fábio também. Não, eu sou diretor do quadro. Entendeu? Você faz uma pergunta constrangedora para mim e uma pergunta constrangedora para o Fábio. Pode fazer. O que você quiser, eu vou responder, eu sou obrigado a responder. Rossini Macedo, Tonho dos Coros, você já contou uma piada que ninguém riu? Ah, isso é todo dia, não é terça-feira para ele. Isso aí não é uma pergunta constrangedora. Isso acontece, não tem jeito. A gente... Mas fica constrangido. Fica, porque corre esse risco. Só que com o tempo, a experiência faz com que você até dê risada, porque ninguém riu. Você dá risada, você... Caramba, essa piada é muito ruim porque vocês não riram. Aí a galera rir do teu comentário depois da piada. Mas acontece, principalmente no rádio, porque você não sabe quem está do outro lado. Se as pessoas estão gostando ou não daquilo que você está falando ou está contando a piada, por exemplo, no meu caso. É difícil, cara. Não é uma coisa fácil. E presencialmente, isso já aconteceu algumas vezes. Não tem como não acontecer. Às vezes você conta uma piada super engraçada aqui. Você acha que vai... Porra, vou botar no show essa piada que está legal. Quando você chega no show, as pessoas ficam olhando uma para as outras. E caramba, não funciona, sabe? Agora, na pandemia, eu fui fazer um evento que aconteceu isso. O evento era maravilhoso para 200 alunos da escola de marinheiros, que o Fábio já foi professor. Eles estavam aquartelados há 120 dias sem ver a família e tal. E o comandante me contratou para fazer um evento para eles ao ar livre e tal. E aí, não pôr de fotografar, não pôr de filmar, nada disso. E eu preparei um show falando de marinheiro, falando de aquartelamento, achando que eu estava bafando, né, cara? Cheguei e contei a primeira piada e ninguém entendeu a piada. Ninguém riu. Eu disse, caramba, comecei mal aqui o negócio. Aí, pá, eu já emendei. Eu disse, não, vou para a piada normal mesmo. Aí entrei na segunda, eles, pá, terminou lá em cima. Riram para caramba, aplaudi de pé, foi super legal. Mas isso acontece. Tem um lance também, Rolio. Assim que, às vezes, não é que a piada é ruim, sabe? Às vezes, ela não é para aquele lugar, sabe? Às vezes, aquela mesma piada que você vai e prepara, você entrega para um público, não dá a reação que você estava esperando. E em outro público, aquilo estoura de uma maneira ótima, de uma maneira interessante. Tem essa diferença de públicos que podem entrar ou não. E tem uma outra coisa, que é você aprender a contar aquela história. Algumas vezes, eu tive um lance que foi muito interessante, para mim, foi uma escola. Eu e Vitinho, a gente tinha dupla lá no Comédia Lacarte, a gente fazia o show junto e tal. Eu cheguei um momento e falei, cara, vamos botar música. Vamos fazer umas paródias de Roberto Carlos, que eu acho que vai arrebentar. Fizemos isso lá no teatro da antiga Escola Técnica. Aí, o Milson Henriquez estava assistindo e falou bem assim, ele ia sempre no nosso show, sempre ia, gostava de assistir no nosso show. Ele falou bem assim, gosto muito de vocês, vocês sabem, eu venho direto. Eu falei uma coisa, música não está legal. Eu e vocês tiravam esse quadro. Aí eu falei, porra, Milson Henriquez falando, você já dá um paqueado. Falei, porra, fora. Aí, depois, a gente teve um show em Linhares. Eu fui fazer em Linhares. Eu falei com o Vitinho, vamos fazer. Ele falou, bicho, faz não, cara. O Milson já falou que não foi legal e tal. Não, cara, vamos arriscar, que ninguém conhece a gente, cara. Se ficar ruim, a gente vai ver eles de novo. Aí, fizemos lá. Entrou mais ou menos. Eu falei, cara, já deu uma melhorada. Aí, a gente depois, na sequência, teve um show no Mr. Picui, no sábado, lotado. Aí, eu falei com o Vitinho, porra, no dia lotado você vai colocar isso, Fábio? Precisa queimar o filme para muita gente. Falei, não, vamos lá. E na terceira, a gente foi lá e colocou. Picho, foi um estouro. Tenho esse vídeo no YouTube. Foi um estouro, sabe? Todo mundo riu e muito, sabe? Foi um lance. Ou seja, não é que a piada era ruim. A gente não tinha aprendido ainda o jeito de entregar, sabe? Então, às vezes, o que o comediante precisa é dar tempo para ele amadurecer a piada na boca dele. E ir aprendendo os caminhos. Isso não funciona. Se eu fizer mais para cá, mais para lá. Se eu mexer no timing desse jeito. Chega um ponto que pode acertar. Só que a gente, às vezes, o cara que vai aprender, sei lá, a obturar um dente, ele erra com uma pessoa. Quando você erra no humor, você erra para 200 pessoas na sua frente. Então, o aprendizado é mais custoso. Tem mais gente vendo você errar. Por isso que, às vezes, as pessoas preferem tirar a piada logo. Se não funcionou, eu jogo fora. Antes da gente fazer a pergunta constrangedora para você, porque também tem para você, né? Ele achou que era só para a gente. Antes da gente fazer para você, eu tenho uma frase que eu sempre digo. O humor, ele é igual a amor. Por isso que a palavra é parecida. É um próximo. Ele tem que estar... As pessoas, às vezes, chegam assim. Conta uma piada para mim aí. Eu digo, cara, tem que ter clima. O humor tem que ter clima. Então, às vezes, você conta a piada como o Fábio falou. A piada pode até ser boa, como eu contei fora e foi boa, e no show não foi. Porque faltou o clima para que aquela piada funcionasse. Entendeu? Eu acho que o humorista tem que fazer é preparar o clima primeiro. Quando aquele ambiente estiver dentro do clima, do humor, para qualquer tipo de piada, qualquer tipo de piada vai funcionar. Entendeu? Tem uma vez que eu estava... O Rocinho estava fazendo um show na churrascaria Gramado. Ele chamava todo final de semana um humorista diferente para fazer com ele. Aí ele me chamou para fazer lá. Cara, tinha uma piada que eu fazia, que ela entrava muito bem em todo lugar que eu fazia. Que eu estava falando assim, crachá de pobreza, né? Coisa que todo pobre tem. Aí eu falei assim, ah, pobre tem... Aí eu estava falando assim, na hora que vai pagar, vai pagar com cartão, não sei o quê. Falei o nome do cartão. Bicho, tinha uma mesa enorme, só de funcionário desse banco. Bicho, os caras começaram a vaiar tudo que eu falava, bicho. Eles não deixaram terminar o show, cara. E eu abri o show para o Rocinho. O Rocinho já entrou com a galera torcendo contra. Meu amigo, meu amigo. Não, mas como eu ia imaginar? Aquela piada funcionava em todo lugar. Eu não sabia que lá tinha uma mesa de funcionários só daquele banco, cara. Na hora que eu falei o negócio do banco, os caras... Eu vou fazer a minha pergunta com o Changedor, você faz a sua? Faço para você. Não, para ele, para o Hollibert. A pergunta com o Changedor para você é o seguinte. Você já teve um convite, uma cantada, já recebeu uma cantada, de um ouvinte que tinha uma fantasia de fazer amor com você no estúdio da rádio? No estúdio, não. Mas na empresa, sim. Na empresa, sim. Dentro da empresa? Dentro da empresa. E a pessoa era funcionária da empresa? Funcionária. E queria, de qualquer forma, lidar. Você não topou, né? Na sala do chefe. Ela tinha a chave. Ela tinha a chave da chave do chefe. Ela trabalhava na limpeza. Mas nem, claro. Cara, é muita loucura no mundo. Agora faz a tua lá, não rolou? Então, vou nessa linha. Coisas... Light. Light. Quantas boas são venérias? Na carteirinha de vacinação tem quantas ticadas lá? Isso é para me zoar. Eu já sei que é para me zoar esse negócio. Esse filho do Aégua. Graças a Deus, nenhuma. Nossa mãe. Sempre... Eu peguei 13 gonorréias. 13? 13. 13 gonorréias. Por isso que ele faz essa pergunta para me zoar esse filho do Aégua. 13? 13. Na minha época, eu não tinha. Eu sou mais velho que você, cara. Eu tenho 54. Na minha época, eu não tinha camisinha. Eu morava no interior da Paraíba. Então, não tinha jeito. A camisinha era com tripa de porco. E era um negócio louco, porque, assim, adolescente, meus amigos sempre mais velhos do que eu, sempre tive amizades assim, dois, três anos mais velhas, acho que eu queria ganhar a experiência mais fácil. E aí os amigos me botavam na roubada. E eu, cara, às vezes a gente ia três, quatro, a mesma pessoa, a mesma mulher, e, pô, quem pegava a gonorréia era eu, eu tinha os anticorpos que eu não tinha. Muito louco isso. E você sabe que a primeira vez que eu peguei, eu fiquei com aquele negócio, aí tomei um comprimidozinho na farmácia, me ferrei todinho. E não ficou bom, né? Aí eu tive que dizer à minha mãe que eu tinha medo de dizer a meu pai, que meu pai era muito ignorante, eu digo, vou levar uma surra se eu disser a meu pai. Aí eu fui dizer à minha mãe. E o Fábio fica me zoando que eu contei essa história uma vez para os alunos de escola pública, né? Menino de 11, 12 anos. Aí eu disse, olha, mamãe, tu tá assim, a minha cueca, não sei o quê, tá? Meu filho, você tá com doença do mundo, chamava doença do mundo, né? Aí vou dizer a seu pai. Eu digo, não, não diga não, mãe, ele vai bater em mim. Não, eu vou dizer a seu pai. Foi dizer a meu pai. Meu pai nunca me deu um beijo, nunca tinha me dado um beijo, nem me chamado de meu filho, muito menos de dito eu te amo. Aí meu pai chegou e falou, vai me dar uma surra. Ele olhou para isso, meu filho, você tá com doença do mundo? Venha cá, me dê um abraço. Eu te amo. Aí eu digo, agora vou pegar uma doença dessa toda semana, né, meu irmão? Assim, com o gonorré, ele deu um abraço, você pega AIDS e te dá um carro, pô. Aí, para finalizar a história, ele me levou no médico. O médico passou o remédio, melhorei do negócio e tal. Passei três dias sem ir para a escola e melhorei da parada. Aí fui para a escola. Quando eu cheguei na escola, eu chegava perto assim de uma turma, todo mundo se afastava. Eu disse, que porra é isso? Ninguém sabia desse negócio e tal. Aí só um amigo meu sabia. Eu cheguei para ele. E o que está acontecendo? Esse rapaz, a filha do doutor Sebastião, a filha do médico, ela contou para todo mundo que seu pai levou você lá, que ele passou o remédio, que você está com doença venérea. E aí está todo mundo com medo de pegar. Ele disse que onde você sentar, vai pegar. Aí eu digo, ah, é, ele disse, é, eu digo, tá bom. Na hora do intervalo, saiu todo mundo das salas, eu fui, entrei em todas as salas e sentei em todas as carteiras. Não teve mais aula, foi todo mundo embora. Mas, olha, brigadão aí pela sua atenção, cara, pelo tempo que você doou para a gente, para quem está assistindo a gente. Eu sou um grande admirador do seu trabalho. Você é um cara, assim, que conquistou um... Você é de verdade o Jairo Maia da FM, sabe? Você conquistou seu nome num lugar muito legal, mas para mais que o trabalhador, sabe? Você é um cara que as pessoas gostam, sabe? Tem muito cara que é excelente profissional, mas que o lado pessoal é questionável. Você é um cara que transita bem em todos os meios, as pessoas respeitam. Então, para a gente aqui ter você dentro do Felizólogo, a gente tem a chancela de poder chamar boas pessoas. E para as mulheres que são afim e apaixonadas pelo Holleber, já sabem, ele tem um apartamento. Uma kitnet, uma kitnet que pode te levar. Mas tem um bequinho no Lataíde, meu irmão, que aquilo ferve. Irmão, muito obrigado por você ter vindo aqui, cara. Um prazer, uma honra muito grande. Bom demais sempre te ver. A gente se fala pouco, mas você sabe que o carinho é muito grande. Que eu tenho uma admiração enorme por você. Você é um cara que mora no meu coração, da Stefania. A Stefania também te ama, a minha esposa. E a gente sempre fala muito de você com muita alegria. Porque você é um cara do bem, um cara bacana. Que isso, Rocine Macedo, meu amigo, Tonho dos Coros, Fábio Flores, Monique, João. Eu, cara, eu fico até sem graça de poder ter tido a chance de participar de um programa de vocês aqui, cara. Estou muito feliz e honrado pelo convite, cara. A gente que fica feliz. E você que está assistindo, ouvindo a gente, por gentileza. Você que está assistindo principalmente no canal do YouTube. Se inscreve agora no canal. Deixa o seu like, ativa o sininho, deixa o seu comentário. Gostei do Hollywood, adorei, amei esse cara. Porque a gente, semana que vem, tem mais programa Felizólogos para você. Então ativa o sininho aí para você já receber a mensagem de não perder nada do Felizólogos. Não é, Fábio? É isso aí. Sempre, toda semana, um programa novo. Só com gente bacana, convidado desse nível. Convidado feliz e logo. O cara tem que ser feliz logo. Não tem que deixar para ser feliz amanhã. É hoje, agora, nesse instante. Valeu, gente. Obrigado.